Bom, gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho da decoração aqui de casa de Natal. Eu montei essa arvorezinha, coloquei nesse estantezinho, né, de plástico mesmo. Embaixo tem uma abóbora, eu acho, de cerâmica. Essa bagunça de fio, gente, olha, coisa do meu marido. Eu não vou brigar, não vou discutir, não vou fazer nada. A única coisa que eu tenho pra fazer é comprar aquela capa, né, que enrola os fios tudinhos e fica só um negócio só. Só que eu não achei, num real aqui da frente não vende. Eu só vou achar, tenho certeza, em São Vicente. Então, gente, ignorem e ignorem também o interruptor que quebrou. Então, ó, ignorem isso, tá? Faz de conta que vocês não estão vendo. Então, eu quero mostrar pra vocês, ó, ali tem uma latinha do Angry Birds, de quando, Natal passado, tinha biscoito ali. Aqui em cima da mesa tá uma astralha, né, tá? Meu livrinho de Minuto de Sabedoria, minhas agendas, meu óculos e luva do treino. Aí, aqui tá a minha árvore. Muito simples, né, gente? Muito simples. Eu deixei um sininho aqui. Aí, coloquei esse Papai Noel, que é um Papai Noel de porta, porém, ele quebrou o gancho. Por ele ser bem velhinho. Tudo que tá aqui, gente, é muito velho. Vocês não têm noção. Isso aqui, por exemplo, é das árvores da minha infância, entendeu? Isso aqui é bolinha nova e essa bolinha nova. Isso aqui é bolinha também da minha infância. Que essa árvore aqui foi, se eu não me engano, a segunda árvore que eu conheço. Porque a primeira eu joguei fora, eu me lembro, e depois a gente comprou essa. Então, tipo, é muito velha, entendeu? Muito velha mesmo. Da época de mamãe aqui em casa. Aí, ó, tem esse sininho que eu pus no topo porque eu não achei uma estrela que coubesse aqui ainda. Porque, que nem eu falei pra vocês, um real aqui da frente, ele ainda tá em processo de coisas natalinas, né? Tudo bem que a gente tá quase no final de novembro, mas mesmo assim. Aí, eu enfeitei com o que eu tinha em casa, entendeu, gente? Não saí comprando que nem uma louca, não. Essas bolinhas eu comprei ano passado, que eu não montei a árvore. Aí, tem essa estrelinha também, tem bolinha prata. Aí, temos esse boneco de neve aqui. Que ele tem peso, né? Aqui na... Ó. Ele tem peso. Aí, eu pus aqui mesmo, em cima da televisão. Ficou uma gracinha, né, gente? Parece que ele tá tentando escalar a televisão. Ops. Aí, eu posso deixar assim também. Achei bonitinho. E aqui, temos esse outro Papai Noel, né? Que também era de porta, que eu comprei na Americanas o ano passado. E aí, eu deixei ele aí. Fora, assim, todo o acervo que eu tenho, né? Tenho toalha, tenho caminho de mesa. Mas, tudo que eu só vou usar quando tiver mesmo Natal. Essa semana, eu só priorizei mesmo a árvore. E aí, eu queria mostrar pra vocês, tá? Essa parte da decoração. Quando tiver faltando uns 10 dias pro Natal, aí eu vou fazer mais coisas. Mas, com certeza, mostro pra vocês. Tá certo? Então, eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus. Muito obrigado por acompanhar essa sequência de vlogs, tá certo? E um grande beijo pra vocês. Tchau! Ah, não se esqueça de dar seu like, hein? Valeu, obrigado, beijinhos!